Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Reestabelecida a decisão que proibiu greve dos rodoviários no Distrito Federal. Omissão de socorro não gera presunção automática de danos morais. E ainda reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para julgamento do ex-deputado Eduardo Cunha por acusação de Caixa 2. O STJ Notícias começa agora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, restabelece decisão que proibiu greve dos rodoviários no Distrito Federal por risco à ordem pública. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, restabeleceu liminar de primeira instância que havia proibido os rodoviários do Distrito Federal de entrarem em greve para reivindicar a inclusão deles no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, sob pena de multa de R$ 1 milhão contra o sindicato da categoria. O governo distrital informou que após pressionar para alterar a escala da vacinação, o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal promoveu a paralisação de 100% do serviço de ônibus. O governo chegou a conseguir uma liminária em primeira instância para impedir a paralisação. Mas ao analisar recurso do sindicato, uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios suspendeu a decisão, afirmando que a competência para o caso seria da Justiça do Trabalho. Na petição ao STJ para suspender essa decisão da desembargadora, o governo do DF argumentou que o serviço de transporte público é essencial e deve ser disponibilizado sem interrupções. Acrescentou ainda que a paralisação parcial ou completa do transporte público agrava a situação da pandemia, porque obriga os trabalhadores a circularem em veículos lotados. O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, destacou que nos assuntos vinculados ao combate da Covid-19, é especialmente importante respeitar a presunção de legitimidade dos atos administrativos do Poder Executivo, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde e, por consequência, dos demais serviços públicos que estejam relacionados. O ministro entendeu assim que a interrupção do transporte coletivo de passageiros representa risco à ordem pública e que não há qualquer ilegalidade no plano de vacinação organizado pelo Distrito Federal. O presidente da Corte suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que afastava conselheiros do Tribunal de Contas do município. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impediu o exercício de Bruna Maia, Davi Carlos e Tiago Ribeiro como conselheiros do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, nomeados em abril, após sabatina e aprovação na Câmara de Vereadores. O procedimento para o provimento dos três cargos foi suspenso pelo Tribunal do Rio atendendo a pedido do vereador Pedro Duarte Júnior, do Partido Novo, que impetrou o mandado de segurança por supostas ilegalidades na escolha dos nomes. Ele alegou falhas na elaboração da lista tríplice para a indicação de uma das vagas, bem como supostos erros na tramitação do processo de escolha dos demais, a partir do envio dos nomes pelo prefeito ao legislativo, incluindo confusão entre os conceitos de mensagem e de projeto legislativo. De acordo com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não há evidências de violação do processo legislativo na escolha e aprovação dos nomes e, por isso, não há motivos para interferência do judiciário na questão. Ele destacou que a tramitação da nomeação dos novos conselheiros ocorreu de forma normal após o legislativo ter recebido a mensagem do prefeito com a indicação de um dos nomes e com o arquivamento de iniciativas da gestão anterior determinado pela Câmara. Com a decisão, os três conselheiros podem retornar imediatamente para os cargos nos quais foram empossados. A primeira sessão aprovou uma nova súmula sobre a incidência de ICMS em transporte interestadual. Vamos ver o enunciado. De acordo com a nova súmula de número 649, não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. O novo enunciado será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, segundo o Regimento Interno do STJ. Quer acompanhar todas as súmulas editadas pelo STJ? Estamos com uma novidade. Os últimos julgados de recursos repetitivos e as súmulas podem ser conferidos agora em uma playlist no YouTube e na conta do Tribunal no Spotify. Se inscreve no nosso canal para receber as novidades. Agora vamos acompanhar os julgamentos mais recentes das turmas do STJ. Os ministros da quarta turma decidiram que ex-marido que mora com a filha no imóvel comum não é obrigado a pagar aluguéis à ex-mulher. Entenda. Na ação que deu origem ao recurso especial, a autora alegou na Justiça do Distrito Federal que foi casada com o réu sob o regime de comunhão parcial de bens. Na sentença de divórcio, foi decretada a partilha do imóvel na proporção de 40% para ela e 60% para o ex-marido. Segundo a mulher, após a separação, o ex-cônjuge continuou morando no imóvel. Por isso, ela defendeu que, enquanto não fosse vendida a casa, ele deveria pagar para ela valor equivalente a 40% do aluguel. O pedido foi julgado procedente em primeira instância. Mas o Tribunal de Justiça do DF reformou a sentença por entender que, como o ex-marido vive na casa com a filha, oferecendo integralmente o sustento, não há que se falar de enriquecimento ilícito ou recebimento de frutos de imóvel comum por se tratar de alimentos in natura. Ao negar provimento ao recurso especial da ex-esposa e manter a córdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os ministros da quarta turma entenderam que o fato de o imóvel servir de moradia para a filha, além de impedir a tese de uso exclusivo do patrimônio comum por um dos ex-cônjuges, o que justificaria os aluguéis em favor da parte que não usa o bem, tem o potencial de converter a indenização proporcional pelo uso exclusivo em parcela in natura da prestação de alimentos, sob a forma de habitação. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, acrescentou que, de acordo com a súmula 358 do STJ, o advento da maioridade do filho não constitui, por si só, causa de exoneração do dever de prestar alimentos. A omissão de socorro não gera presunção automática de danos morais. O entendimento é da quarta turma. A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial de motorista e decidiu que a omissão de socorro, por si só, não configura dano moral presumido. O processo teve origem em ação de indenização por danos morais e materiais por acidente de trânsito. O acidente teria sido causado por um carro que não respeitou a sinalização e acabou batendo em uma mulher que pilotava uma moto. Ela processou o motorista que teria deixado o local sem prestar ajuda. Em primeira instância, o juiz entendeu que o simples fato de um motorista ter deixado o local não gera o dever de indenizar. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que o fato de um motorista ter fugido do local do acidente sem prestar assistência à vítima é suficiente para justificar condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O relator do recurso especial, o ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que a omissão de socorro é conduta de elevada gravidade social. Entretanto, ponderou que a regra é a demonstração do dano moral, até para que seja adequadamente mensurado o valor da condenação, que deve guardar estrita compatibilidade com as lesões efetivamente sofridas e não com a gravidade da conduta do ofensor. Para Antônio Carlos Ferreira, ao examinar a causa de pedir do recurso da autora, é possível perceber que a compensação pelos danos sofridos está relacionada às consequências advindas do acidente de trânsito, não existindo indicação alguma de nexo causal entre o pedido indenizatório e a alegada fuga do motorista sem a prévia assistência à vítima. Caberá à Justiça Eleitoral julgar o ex-deputado Eduardo Cunha por acusação de Caixa 2 em campanha ao governo do Rio Grande do Norte. A decisão é da sexta turma. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a Biscorpos e reconheceu que compete à Justiça Eleitoral julgar o processo referente aos delitos atribuídos ao ex-deputado federal Eduardo Cunha durante a campanha do também ex-deputado Henrique Eduardo Alves ao governo do Rio Grande do Norte, em 2014. O processo tramitava na Justiça Federal. Os ex-parlamentares foram denunciados pelo Ministério Público Federal com lavagem de dinheiro, em razão de supostamente organizarem um esquema de captação ilegal de recursos, que incluía a indicação de pessoas para cargos estratégicos na administração indireta federal, especialmente na Caixa Econômica Federal. Em contrapartida, teriam recebido valores ilícitos de empresas que pretendiam obter financiamentos da Caixa, além de outras empresas interessadas em fechar contratos com o poder público se Henrique Alves ganhasse a eleição. O valor total recebido e não declarado à Justiça Eleitoral teria chegado a 3,5 milhões de reais. Para o relator no STJ, ministro Antônio Saldanha Palheiro, a prática de Caixa 2, descrita na denúncia, ou seja, emprego de dinheiro obtido em atividades criminosas e não declarado à Justiça Eleitoral para comprar apoio político e pagar dívidas de campanha, sugere o cometimento do crime descrito no Código Eleitoral. Portanto, segundo o ministro, havendo a prática de delito eleitoral, competirá à Justiça especializada o processo e julgamento do feito. E a quinta turma manteve a ação que apura doação irregular da Odebrecht para a campanha na cidade paulista de São Carlos. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de trancamento de ação penal que apura indícios de corrupção passiva na campanha de reeleição de Oswaldo Batista Duarte Filho, ex-prefeito do município paulista de São Carlos. Ele é acusado de receber recursos não declarados da empreiteira Odebrecht. De acordo com investigações da Lava Jato, o Ministério Público Federal apontou que o esquema de corrupção foi intermediado pelo então deputado federal, Nilton Lima Neto, antecessor de Oswaldo Filho, na Prefeitura de São Carlos. No STJ, o relator do recurso em habeas corpus, ministro Joel Ilan Paciornik, apontou que a defesa pretendia que uma decisão em ação de improbidade administrativa, julgada improcedente, tivesse efeitos na jurisdição penal, o que é impossível. Ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, o ministro afirmou que os bens jurídicos tutelados pelas normas de natureza civil, administrativa e penal são distintos. Por isso, as penalidades também são. O colegiado acompanhou o relator. O ministro Benedito Gonçalves reconheceu a perda da competência da Corte Superior para os processos contra o Wilson Witzel e determinou a remessa dos inquéritos e ações penais para a sétima vara federal criminal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro. Após o Tribunal Especial Misto condenar o então governador à perda do cargo, o ministro concluiu que não persiste nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função no STJ, nem por continência, nem por conexão. Já o ministro Sebastião Rei Júnior manteve suspensa progressão de regime para condenado pela morte da jovem Eloá em 2008. O ministro Sebastião Rei Júnior negou o pedido de eliminar em habeas corpus, no qual a defesa de Lindbergh Alves Fernandes, condenado pelo assassinato da jovem Eloá Cristina Pimentel, requer a progressão do regime de cumprimento da pena. O habeas corpus foi impetrado no STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a exigência de realização do teste de Rochá, avaliação psicológica complementar ao exame criminológico. A defesa sustenta que seria ilegal condicionar a progressão do regime fechado para o semiaberto à realização do teste, e que o condenado possui bom comportamento carcerário e recebeu parecer favorável ao regime mais brando no exame criminológico. Ao indeferir a eliminar, o ministro Sebastião Rei Júnior citou as decisões do juízo de primeiro grau e do TJ de São Paulo, que justificaram a exigência do exame complementar a partir do parecer psiquiátrico, que constatou transtorno de personalidade com presença de traços narcísicos e antissociais, impulsividade elevada e pouca capacidade de afeto. Assim, o relator concluiu que a defesa não tem razão, uma vez que há motivação concreta do tribunal de origem para manter a exigência do exame complementar. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma, ainda sem data definida. Lindbergh cumpre pena de 39 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão pelo homicídio qualificado de sua ex-namorada Eloá em 2008, quando o armado invadiu o apartamento em que ela morava, em Santo André, São Paulo. É isso. O STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri